Eu vou morrer de tossir aqui e não ter um filha da **** pra me dar um copo d'água, vai ensinar o Chacrinha como é que ele faz o programa do Chacrinha. Vamos receber Aracid Almeida! Foi o mesmo personagem do Chacrinha. Foi louco, porque a gente não fez nem uma cena junto, então era uma coisa meio que telepática, mas a gente se preparou muito antes. Eu evitei isso durante o que eu faz de ver essas cenas. Sejam todos muito bem-vindos ao programa do Chacrinha. O Stefano teve muito material pra estudar, mas você teve também, você tem alguma coisa, tem registro do Chacrinha? Tive, ele foi minha enciclopédia, minha wikipédia. É engraçado que se você pensar bem, essa história se repetiu na vida do Chacrinha. As pessoas quando viram ele na televisão, ninguém também tinha noção de quem era o Chacrinha. Sabia pelo rádio, ouvia, mas não via pela figura. Ele era um personagem que existia. Merezinha! Tem algumas coisas que você faz que você fala que isso não sou eu, que é o Chacrinha aqui? Tem. Por exemplo, eu me lembro um dia que eu tive uma crise de tosse. Cheguei e vi que estava horrível, aí eu parei e falei, o que o Chacrinha, na hora que eu sabia o Chacrinha, eu falei, mas não é possível, eu vou morrer de tossir aqui, não tem um filha da **** pra me dar um copo d'água. Aí correram a produção, correu, me deu água, eu bebi e falei, desculpa, aí continuou o programa. E uma das principais críticas que o Chacrinha teve ao longo da carreira foi de que o que era popular não era bom, o que era popular não tinha qualidade. É, esse é um preconceito que existe constantemente, até hoje ele existe como se o público, como se o popular não quisesse nada de qualidade. Ou a classe C, né? Ou a classe C, né? Isso aí é um equívoco muito grande, que de repente você pode misturar. E o Chacrinha tinha uma coisa que as vezes tinha engraçado. Se você ver a trajetória do Chacrinha, ele, o personagem, permanece lá. Parece que é o mesmo sempre. Mas ele tava sempre inovando, ele tava sempre colocando novidades. Você pega aí o Tropicalismo, o Gilberto Gil, Caetano Veloso, aí ele levava a Angela Maria, que representava um passado lá, distante e ao mesmo tempo botava Titãs e Renato Russo. Que o Altas Horas faz isso hoje, nessa mistura. É. O Chacrinha, ele sempre foi muito corajoso com a plateia dele. Todos os programas que você vê hoje, um pouco é todo mundo, todo mundo é controlado na plateia. Tem uma coisa que a pessoa tá ali, mas tá controlado. O Chacrinha, ele lidava muito com descontrole. Ele brincava com o caos. A qualquer momento aquela plateia podia enlouquecer. Que o caos podia virar, podia surgir um sucesso do caos. Então ele deixava aquele povo enlouquecer mesmo também. Ele não ficava assim ó, não pode, só eu posso brincar. Não, ele brincava, mas ele, ele jogou farinha em um negro, ele saiu correndo atrás dele, querendo dar porrada em todo mundo. Já teve de tudo no programa dele.